Nós temos, agora deixa eu até tirar isso aqui fora, para que você veja tudo. Nós temos os tons relativos. Inclusive, está aqui uma tabela para você. Eu falei aqui sobre o primeiro. O primeiro, que é dó maior, é relativo de lá menor. Então, todas as notas que a gente usaria na escala maior, na escala pentatônica de dó maior, a gente usaria também a pentatônica na escala de lá menor. Porque tanto para uma, quanto para outra, tanto para maior, quanto para menor, as notas são exatamente as mesmas coisas. Então, se você estiver tocando uma música na tonalidade de dó maior, você pode usar a escala de lá menor. E vice-versa, se você estiver tocando uma música na escala de lá menor, você pode usar a escala de dó maior. Por quê? Porque a diferença é só o posicionamento que elas terão. Lembra disso? É só isso aqui. O posicionamento delas estão diferentes. Estão diferentes. Porém, as notas são exatamente a mesma coisa. Eu não vou aprofundar bem em relação a tom, a tom, a semitom, porque isso também tem diferença de uma e de outra. Uma é formada dentro de um padrão de tons e de semitons, e isso vai ter diferença na outra. Mas isso não vem ao caso, eu prefiro não trazer essa parte tão teórica, é o que eu disse. Na teoria, faria diferença, mas na prática, é exatamente a mesma coisa. Então, prosseguindo aqui, mostrando aqui para você esta tabela, você, inclusive, pode até tirar foto. Aproveita aí para tirar uma foto dessa tabela, para que você venha, em qualquer tonalidade, você venha conseguir tocar a escala pentatônica. Então, começando aqui nessa tabela, se você está tocando na tonalidade de Dó maior, você pode usar também o tom relativo, a pentatônica de Lá menor. Você, se estiver tocando, continuando a tabela, em Dó sustenido maior, você pode estar tocando também em Lá sustenido menor, a pentatônica. Se você estiver tocando em Ré maior, você pode usar a relativa também, que seria a pentatônica de C menor. E assim por diante. Então, uma vez que você tem esse domínio, vai conseguir resolver boa parte do problema. E mei music. E mei music.